Seretel e capacita a Federação Esportiva Cira, lhe use o workshop com o tema Desenvolvimento e Organização Esportiva Cira. Objetivo use o workshop, atua eleva de aclutando conhecimento no habilidade Organização Esportiva Cira, e o lheu conabá o ensaio ao atendimento qualidade para o público Cira. Além de formador para o workshop, envolve o Timorão Nenroa, e também use o Instituto Nacional de Administração Pública, que o INAP durante o ano de Rua Háhu, e o lheu terça, não se termina e o lheu quarta. Vice-presidente da Confederação Esportiva Timor-Leste, Inocencio de Aroujo Hateten, o workshop é a capacita a organização esportiva Cira, o ensaio ao Bele Tulum, gerente Cira-Halo, e está um atendimento para o público Cira-Láhuo Díaz. Objetivo do workshop hoje em Laron Nenro, e o tema é o desenvolvimento da organização esportiva Cira. Então, a Confederação Esportiva Timor-Leste, tem que na Arduni, para o Hálau workshop, quando vai desenvolvimento da organização esportiva Cira, mas aqui, quando vai atendimento público. E a Federação Esportiva Cira, será o atendimento para o atleta, atendimento para a administração, e mostra recursos, e a Federação Esportiva Cira. Segundo, importância de psicologia, e a organização esportiva, atleta, treinador, funcionário, quando o serviço, e a pressão de psicologia, serviço, terceiro, planeamento, monitorização, e a Federação, Cira tem que ir ao plano NBD, e o plano NBD tem que ir ao monitorização, para avaliar o resultado. E quarto, protocolo, o sistema protocolo, e a organização esportiva, não é importante, para isso, que é um problema que, se estiver preparando, se estiver preparando, no protocolo de UINSA, não é importante, se for isso, porque, é uma organização esportiva Cira. Cinco pontos importantes, é que o CDTL, é o desenvolvimento, da organização esportiva, e o Tmr-Leste. Formador, de workshop, explica, de o curso de workshop, ou seja, que é uma organização da Esportiva Sirenia Qualidade. É uma organização da Esportiva Sirenia Qualidade e atendimento. Há temor, há problemas, há atendimento público. Há um setor privado, há um setor público, mas atendimento da Esportiva Sirenia Qualidade. Eu me sinto orgulho de ter atendimento público, porque é importante terá uma organização da Esportiva Sirenia Qualidade. Nós temos que ter atendimento público. Nós temos que ter atendimento de atendimento, nós temos que ter um mínimo fator de atendimento. Nós temos o sistema, o sistema atendimento público, um procedimento, um sistema. Nós temos o procedimento da casa ainda claro. Então a gente tem clientes que o cliente tem que conseguir fazer um sistema de instalação, mas não porque não tem que fazer. Mas é muito fácil de fazer. Facilidade do atendimento aqui da casa não tem problema. Em casa tem computador, pintar, modular e esferta para eles. Depois, na casa tem recursos humanos. Em termos de qualidade, parece que isso é uma disciplina, a atitude. Compromisso político do governo. O governo tem que ser compromissado, mas se você tem que ter atendimento público. Você tem que ter atendimento público, que é o melhor povo, que é o que ele tiver aqui. O melhoramento? Melhoramento mas não tem que ter atendimento, mas ter atendimento na facilidade. E aí Então, a gente já não tem o documento, depois é a América, depois é a hora de serviço para a casa, lá de um, lá de um, três horas, mas a gente tem que fazer isso. Entretanto, Jorsofne, Confederação de Esporto Timor-Leste, distribui convite para modalidade desportiva Hamutuk Tolunulures-San Lima, mas a modalidade Balu lá consegue participar. David Gonçalves e Rafael Dussreis, Jemen.